MÚSICA 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 Olá, o Estação Cultura está no ar. E hoje você fica por dentro do projeto África no Arquivo e do novo livro de Maureen Caina. E daqui a pouco a gente conversa com as atrizes Beth Goulart e Nisette Bruno, que fazem a estreia nacional da peça Perdas e Ganhos, esse final de semana aqui em Porto Alegre. Tudo bem? Tudo ótimo. Na expectativa. Daqui a pouquinho a gente conversa com vocês. E o cantor paraibano Chico César se apresentou ontem no Salão de Atos da URGS. Em um show especial, Chico César mostrou versões de músicas do compositor Vitor Ramil. MÚSICA Ambos começaram seus trabalhos bem jovens fora do eixo das capitais. Chico César e Vitor Ramil compartilham mais coisas em comum. Ambos compõem, dedicam-se à escrita, já gravaram juntos, dividiram palco e são amigos de frequentar a casa. Na feira, né? Que junta todos os artistas e tal. E ali ele foi com Ana Ruth e Ian e Bel, ainda pequenininhos. Eu achei que Ian era uma menina, porque ele tinha um cabelo bem grande, assim, um cabelo de índia, né? Não era de índio. Aí eu dei um beijo em Ian e disse, mas que linda! Aí Bel Zubel ficou rindo pra caramba, mangando de Ian, mangando de mim e tal. E ali nasceu uma amizade de família, já assim, né? Eu sabia pouco da música de Vitor, até então conhecia, sei lá, Estrela Estrela, alguma coisa assim. E ele já levou alguns discos, me deu, trocamos telefones e começou a nascer uma amizade, né? Ele passou a se hospedar na minha casa em São Paulo. Quando eu vinha fazer show aqui no Sul, em Porto Alegre, tirava um dia pra ficar com ele, ia pra Pelotas, ficava com ele, a Ana lá. E as crianças já crescendo, adolescendo e tal. E depois apareceu uma proposta de a gente fazer um show pra inaugurar um espaço aqui em Porto Alegre. Um espaço cultural. E aí nós nos juntamos, tocando as músicas dos dois. E nós percebemos que havia uma identificação para além da identificação afetiva, uma coisa entre as pessoas mesmo, né? Assim, uma coisa da música mesmo. Eu sou um canta-autor, que é a pessoa que canta o que compõe. Eu não sou um intérprete, então fazer um trabalho como esse, que eu tô fazendo com a música de Vitor, é muito difícil. Porque eu gosto de cantar o que eu componho. Porque eu nunca fui uma pessoa de cantar as músicas dos outros, né? E aí eu componho algumas coisas que não vão entrar nos meus discos, que tem mais a ver com o trabalho que um intérprete está fazendo naquele momento. Chico César veio acompanhado de sua banda formada por professores de música da Universidade Federal da Paraíba. E trouxe para o show sua sonoridade com elementos do Nordeste e da África. As culturas não são assim tão diferentes. Porque nós não estamos falando de duas regiões, do Sul e do Nordeste. Nós estamos falando de dois compositores que nasceram no interior dos seus estados, em cidades distantes das capitais, que abordam a questão da música tradicional de um jeito muito próprio, muito peculiar. Isso, eu acho que é o que nos une, no fundo, no fundo. E que mostra que há um Brasil que é muito assemelhado. Eu ouvia Teixeirinha na infância com a mesma intensidade que eu ouvia Luiz Gonzaga. É um Brasil só. Que música eu quero cantar de Vitor e tal, né? E tem um disco dele que é o Ramilonga, que ele é definitivo em mim, na minha vida. Ele me influenciou, inclusive, no disco que eu fiz depois do Ramilonga, que é o de uns tempos para cá. E eu acho que o trato que Vitor dá da Ramilonga, tornando uma coisa tão autoral assim, aquilo me atrai, me comove. E eu fui por aí, me aproximei um pouco por causa da origem rural que a Ramilonga tem, da coisa da negritude que a Ramilonga também tem. Que é música de preto, né? E as canções, as canções de amor, as canções que eu acho que tem um quê de coisa mais pop e tal. E fui por aí. Mandei algumas gravações de ensaio para ele essa semana e tal. E ele tem respondido meus e-mails de uma forma muito comovida, assim. Poxa, que especial essa leitura. O projeto Unimusica ainda terá os shows Lupicinho Rodrigues, por Adriana Calcanhoto, dia 4 de dezembro, e Barbosa Lessa, por Yamando Cospe e Camerata Pampiana, dia 17. Durante o ano, já foram homenageados Radamé Zinhatali, Otávio Dutra, Ney Lisboa e Armando Albuquerque. E agora eu converso com as atrizes Beth Goulart e Nissette Bruno, que estão em Porto Alegre para a primeira temporada da peça de teatro, Perdas e Ganhos. A montagem é uma adaptação do livro de mesmo nome, da escritora Lia Luft. Tudo bem? Ótimo! Nissette, além da questão que a Lia mora em Porto Alegre, tem um outro fator que faz, bem afetivo, que faz com que vocês queiram estrear esse espetáculo aqui em Porto Alegre. Conta para a gente. É verdade. É que, na minha lua de mel, nós iniciamos uma temporada de excursão pelo Rio Grande do Sul e começamos por Porto Alegre. E o primeiro teatro que nos apresentamos, depois de casados, foi o Teatro São Pedro. Então existe um vínculo afetivo muito forte para essa temporada lá no São Pedro. Além da admiração que eu sinto pela própria expansão cultural do São Pedro. A Dona Eva tem sido uma criatura extraordinária para o teatro, para a vida cultural brasileira, porque ontem, inclusive, eu estive conhecendo toda a expansão daquele teatro. O que é uma beleza, né? Foi uma beleza. É uma coisa que entusiasma, que encanta, e que nos faz ter vontade de pertencer ao quadro dos amigos do São Pedro mesmo. O que nós fizemos ontem mesmo. Beth, falando em casamento, lua de mel, enfim, num projeto como esse, a gente está falando também de gestação, né? Foram quatro anos preparando esse espetáculo. A primeira versão, digamos assim, do texto, eu cheguei a ler para o papai, ele foi um grande entusiasta desse projeto, mas logo depois ele adoeceu. Então nós tivemos que respeitar um pouco o tempo da vida, né? Para que nós pudéssemos elaborar o tempo da criação. Então, a partida dele acabou sendo um ponto de partida para a realização desse trabalho também. Mesmo não tendo sido pensado dessa forma, não tendo sido inicialmente criado com essa intenção, a vida acabou tomando conta, o acaso acabou dando essa situação em que estamos vivenciando agora. De certa forma, a gente no teatro divide um pouco com o público, através das palavras da Lia, que também foi uma autora que soube pensar muito bem em seu processo de superação, esse nosso processo de superação. Então isso ganha uma força, o trabalho de depoimento. E sete espetáculos abordam que temas? A vida. A vida, a morte, como formas de transformação. E você fazer uma reflexão dos próprios ganhos, porque se reclama muito das perdas, sem pensar nos ganhos que essas mesmas perdas proporcionam para a sua evolução como ser. Então eu chamo o público a refletir junto comigo, para nós encontrarmos o verdadeiro tom da nossa vida. E fala sobre isso, fala sobre nascimento, educação, valores familiares, envelhecimento, amores e suas escolhas na vida, até a morte e a superação dela. Fala de todos nós, na verdade. Para a construção desse roteiro, além do livro Perdas e Ganhos, você também pegou trechos de um outro livro da Lia. É, O Silêncio dos Amantes. Em um determinado momento, no processo de elaboração da dramaturgia, eu senti necessidade de personagens. Porque o livro tem um tom muito como depoimento, como eu lhe falei. É um depoimento da própria Lia. No caso do teatro, eu trouxe essa figura narrativa para a mamãe, como se ela fosse a grande figura que vai conversar com as pessoas. Mas ela é uma grande atriz, então eu também precisava de personagens. E personagens para que pudessem interagir com os temas com que ela estava se referindo durante o espetáculo. Então eu peguei três mulheres dessa outra obra da Lia, O Silêncio dos Amantes. São mulheres fortes, cada uma com uma história bem diferenciada uma da outra, mas que compõem muito bem o painel de todas essas mulheres. E para você, como é que é interpretar todas essas mulheres? Olha, é estimulante. Porque são personagens com visões de mundo diferentes. Exatamente, mas conectadas com o mesmo processo de busca do renascer, do reviver. Então é muito interessante você buscar essa conexão em situações diferenciadas. E foi muito estimulante para mim esse trabalho, tendo a Bete como diretora, porque foi um encontro mais profundo da nossa própria relação. Então é um momento muito especial da minha vida pessoal e da minha vida profissional, esse espetáculo. Você já tinha dirigido a sua mãe? Não, não. Eu pisei no palco a primeira vez ao lado dela. Eu tive esse privilégio. Depois trabalhamos juntos em outros espetáculos também, como somos irmãs, como atrizes. Como atrizes, mas na verdade... Na direção a primeira experiência. Na primeira experiência. Então uma responsabilidade imensa. Mas a mamãe é uma atriz com toda a sua bagagem, com toda a sua experiência, com toda a sua sabedoria cênica, ela tem a abertura de um iniciante. Então ela se joga numa proposta nova, ela acredita no desconhecido para chegar a um resultado mais interessante para ela. Então assim, muito bonito ver a disponibilidade dela para esse trabalho. E eu fico muito honrada por merecer essa confiança. Depois dessa temporada no Teatro São Pedro do Espetáculo, segue para onde? Nós vamos para Curitiba. Depois faremos uma curta temporada também em Campinas. Vamos a Brasília. E de Brasília voltamos ao Rio de Janeiro, na época de Natal e tal, para estrearmos no Rio, no Teatro Leblon, no dia 9 de janeiro. E aí fazemos uma temporada mais longa. Ok. Beth, Nissete, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela participação de vocês aqui. Esperamos vocês no teatro. Voltei sempre, por favor. Obrigada, foi um prazer enorme. Obrigado. 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 E o projeto África no Arquivo reuniu uma série de documentos do Arquivo Público do Estado sobre o legado negro no Rio Grande do Sul. O material foi organizado em caixas pedagógicas, que serão entregues a 650 escolas da rede pública. E agora nós conversamos com a Clarissa Alves e a Vanessa Menezes, que integra o projeto. Tudo bem? Que legal ver vocês aqui. Obrigada pelo convite. Vanessa, aqui, estamos aqui com a caixa, né? Que maravilha. África no Arquivo, né? Fontes de pesquisa e debates para a igualdade étnico-racial no Brasil. Como é que surgiu todo esse projeto? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo espaço. Nós, Vanessa e eu, somos historiadoras no Arquivo Público do Estado. E a instituição possui um acervo grande relacionado a documentos do contexto da escravização no Brasil. E já vem desenvolvendo desde 2005 projetos na área. Então, foram produzidos catálogos seletivos que fazem um foco na documentação relacionada à escravidão. Esses catálogos deram origem a 10 volumes de material que são bastante acessados por historiadores e pesquisadores de diversas áreas. E a partir daí nós pensamos em desdobramentos, né? Como fazer com que essa documentação seja conhecida e acessada por um público cada vez maior. E a partir daí surgiu também uma oficina de educação patrimonial que é voltada para turmas de escolas públicas em ensino fundamental que chama os Tesouros da Família Arquivo. Foi a nossa primeira experiência de reproduzir a documentação do arquivo para alunos, para estudantes da rede pública em geral, especialmente na rede pública do ensino fundamental. E no ano passado, a convite da nossa diretora, Isabel Almeida, ela viu na internet que tinha aberto o prêmio Pontos de Memória do IBRAN, Instituto Brasileiro de Museus, que disponibilizava recursos que valorizassem ações nessa área, né? Que valorizassem a cultura e a história afro-brasileira. Vanessa, o que documentos estão à disposição agora de 650 escolas a partir desses jogos? É, um dos objetivos centrais do projeto África no Arquivo é exaltar a importância do legado deixado pelos africanos e afrodescendentes aqui no Rio Grande do Sul e destacar de que maneira eles contribuíram para a formação da identidade e sociedade gaúcha. Nós temos réplicas de vários documentos, um deles está contigo. Então, são uma... Essa é a carta de liberdade. É, nós temos duas cartas de liberdade, um inventário, né? Um testamento de um escravo que era liberto. Nós temos também um processo crime, todos eles replicados, né? Então, o estudante, ele tem acesso a uma réplica dessa documentação, né? De como era feito a escrita, né? Cabe ressaltar que todos esses documentos foram escritos no momento em que havia escravidão aqui no Rio Grande do Sul. Então, é uma linguagem um tanto sensível. E atrás dos documentos, eles têm uma reprodução. A transcrição também, né? A transcrição dos documentos. Mas tem também um jogo, né? Tem um jogo, né? Esse jogo de tabuleiro, ele é respondido a partir desses documentos. Então, cada casinha tem um questionamento e ele é respondido a partir dessa documentação. Os professores vão receber também um glossário, né? Com algumas palavras que fazem parte desse universo, né? Que envolve a cultura negra no Rio Grande do Sul. E também um material de apoio, né? Ao professor para ele poder trabalhar todas essas informações em aula. Além disso, tem também um vídeo. A ideia é que os professores trabalhem em formato de projeto mesmo. E não só aplicação de jogo, né? Então, claro, eles vão poder escolher se desejarem trabalhar em um determinado contexto só um documento. Ou só o vídeo. Porque a equipe lá do arquivo também construiu. É tudo autoral. Bacana dizer isso, né? Foi tudo produzido pelo pessoal da casa. Então, tanto o jogo quanto as reproduções, transcrições e o próprio vídeo foram produzidos por nós. Com entrevistas com professores universitários, pesquisadores do arquivo. E a Yara, que é do Número Negra. A Yara do Eudoro, que é do Modelo. Isso. Então, a ideia é que eles comecem vendo vídeo mesmo na escola, né? Para introduzir o debate, a discussão. Em seguida, passem para a pesquisa nos documentos. E por fim... E hoje tem uma atividade envolvendo o projeto, né? Sim, sim. A gente queria até convidar os professores da rede pública. E como tu mencionou anteriormente, são 650 caixas. Vai dar para bastante gente poder trabalhar com esse material. Hoje tem o evento de lançamento desse projeto. E a gente tem também... Às seis da tarde, né? Às seis da tarde. Às oito horas no arquivo. E tem... A gente vai ter a presença do Rodrigo Weimer, que é um estudioso na área. Uma pessoa que conhece bastante sobre o assunto. E como atividade cultural, a gente tem a presença do Grupo Três Marias. Que são umas meninas muito legais, que tocam um som bem bom. Então, a gente convida os professores da rede pública que quiserem lá pegar a sua caixinha e executar as atividades em sala de aula. Muito obrigado. A gente tem que fazer um recorte, né? Agora vão ser disponibilizados para Porto Alegre, Canoas e Gravataí, nesse primeiro momento. Mas a ideia é expandir o projeto atendendo o máximo de escolas possíveis ao longo do próximo ano. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Então, sucesso aí no projeto, né? Tenho certeza. Obrigada. E o assunto agora é leitura. A gente vai falar sobre o lançamento da obra Labirintos e Sazonais, da Maureen Caína. 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 E esse livro, ele está sendo lançado em formato digital e também impresso. O livro marca o lançamento de um projeto que também contempla oficinas literárias em escolas públicas da região metropolitana. Tudo bem, Maureen? Tudo jóia, Newton. Obrigada pela oportunidade. Olha só que bacana que está esse projeto gráfico, né? Porque o projeto gráfico do livro, ele responde a uma necessidade estética do roteiro, podemos dizer assim, né? De contar essa história com várias possibilidades, né? Dividido em estações. Verão e as outras estações. Como é que você compôs, então, esse roteiro, né? Essa história que pensa nas várias possibilidades de finais, por exemplo. Então, na verdade, esse projeto, ele nasceu num website, né? Para leitura online, onde é mais fácil fazer esse encadeamento da leitura. E, basicamente, o leitor, ele pode escolher, dentre quatro inícios, quatro meios e quatro finais que são combináveis. Então, ao todo, isso nos dá 64 histórias diferentes, né? Inspiradas ou pautadas pelo clima emocional das estações do ano. E, quando a gente foi transpor isso para o formato impresso, foi um grande desafio. Onde o Catani, que é o responsável pelo projeto gráfico, foi muito feliz em desenhar essa alternativa. Em que o leitor consegue selecionar como colunas, né? As partes têm uma paginação muito peculiar. Porque, por exemplo, eu posso fazer uma leitura no verão, 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 né? Mas também posso fazer uma leitura em que o início é o verão, o meio é a primavera e o final é o outono. Perfeitamente, perfeitamente. Tu pode fazer qualquer das combinações entre início e meio e fim das estações. E sempre vai ter uma história... Diferente, diferente. Tem a história pura, vamos dizer assim, para cada estação, que tem um clima, né? Que está muito associado à característica da estação. E, à medida que se mistura essas estações, isso dá uma outra tonalidade para a história. E o projeto também, ele está pensado em versões em inglês e espanhol. Exato, exato. Isso atende a dois objetivos, Newton. Um deles é bom, é o alcance, né? Especialmente pelo formato do livro eletrônico, que não é tão popular ainda no Brasil, né? E no exterior ele tem uma aceitação bem maior, então a gente consegue alavancar esse alcance. E no contexto das oficinas literárias, ele vai permitir um trabalho interdisciplinar. A gente pode convocar uma participação de quem trabalha com educação artística, literatura, idiomas. Então, abre um leque de possibilidades de interação do leitor. Eu estou aqui com um e-book, né? Que também tem a mesma história, né? A gente pode... Vou tentar ampliar um pouquinho aqui, né? A história. E daí tem aqui a primavera, por exemplo, né? Que você pode ler, né? Ele vira como página mesmo. Ah, verão, né? E daí pode virar como página, né? Outono, enfim. E vai indo, né? E o leitor vai fazendo as suas combinações. E que história é essa que você conta? São 64 histórias, na verdade. Mas todas elas giram em torno de momentos de uma personagem com sensações e atitudes associadas ao que propicia o clima emocional das estações. E o resultado disso varia conforme a mistura de estações que o leitor escolhe. Então, por exemplo, no inverno, todo o percurso da personagem é um pouco mais intimista, está vinculado com o hábito da leitura também. Aí já na primavera ele tem um percurso em campos abertos. E aí vai fazendo uma mistura interessante. Maureen Caína, muito obrigado pela tua participação na Estação Cultura. Lembrando, então, que o projeto, o livro, e-book, site, labirintos sazonais, tem uma sessão de lançamento, bate-papo com a autora, no dia 5 de dezembro, às 7h30 da noite, na Livraria Cultura do Bourbon Country. Muito obrigado. Obrigada. Música 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 Música